Vamos lá, o craque Raiz, que por sinal vocês podem mandar, não só gols também, né? O ginásio, aí o cara com a camisa da... Nossa, que golaço! Esse tipo de gol que é legal, né? Você vê o cara domina e pega de bate-pronto, faz um golaço, né? E a Ponte Preta não ganha nem no futsal, né? E aí um golaço incrível, aí ó, aí quadra de rua, o que eu acho muito legal. Parabéns, eu não sei onde é, parabéns ao prefeito, parabéns aí ao secretário de esporte, né? Que fez uma quadra muito bonita, não só essa quadra, como a outra do lado também. O menino vai, ele tá com dois... O tênis é diferente um do outro, né? Você vê que a humildade, futebol raiz é isso aí, ó. O tênis dele, um tá com um tênis preto e o outro diferente, olha lá. É, um tênis cada um, e o moleque joga pra caramba o camisa doze. Aí o toque de chaleira, faz o gol de bico, o que é muito legal. Tá aí o canhoto, e aí a defesa aí, garotinho. Aonde é esse jogo aí, cara, que é tudo aberto? Campo de areia, o cara bate muito bem na bola, ó. Aí o goleirão faz de mão trocada, ó. Essa é a diferença do goleiro que tem a visão, ó. Ó, saltou, saltou no alto, no alto, ela faz de mão trocada, uma baita, uma defesa. Parabéns pra ele, no fundo, aí ó. Vai lá, arruma a bola, a camisa doente aí de Porto Alegre, cara. Não sei se é. Quase no meio do campo. Vamos ver. Nossa, canhoto é canhoto. Nossa, mãe do céu. Que gol mais bonito, cara. Que golaço. Olha só. Nossa, um dos gols mais bonitos aí do craque raiz, ó. Ó, ó. Nossa, mãe do céu. Ele vai fazer dois gols. Ele vai fazer dois gols nesse jogo. Fez o primeiro. Agora um pouco mais pra dentro, né? Um pouco mais pra dentro. Camisa onze, vamos ver. É o mesmo? É, Bosco? É outro? Nossa senhora, que golaço. Eu acho que é o mesmo, cara. É o mesmo. É o mesmo, sim. Ele fez dois gols de falta. Você aí no canto do goleiro, faz um golaço, faz dois gols de falta e o torcedor fica feliz, ó. Ó, na verdade o goleirão aí poderia ter se posicionado melhor. Mas foi um golaço, ó. Ó, golaço. A Benza, esse jogador, não sabe o seu nome, mas... Aí o outro jogo vai, mete a bola. Eu acho que tá tendo alguma coisa aí. O que que tá tendo? Cruzou. É, fez um gol na diagonal, né? Aí, ó, os campos bem feitos. Crack e raiz. Aí o outro... Não sei se é a camisa do Cristiúma. Não, isso não é armado, ó. O cara errou. Aí ele tava arrumando não sei o quê. A bola bateu na cabeça dele e fez o gol, velho. Aí, ó, ó, ó. Ai, sensacional. Aí o gordo vai. Dá risada. Que golaço. Gol. Jogada ensaiada. Aí, ó. Dominou a bola. Golaço também. Sem ninguém marcando. Estica a perna. Pô, manda aí os gols. No crack e raiz aí o que é legal pra todos nós aí, pra vocês todos aí, tá bom? Aí, mais um gol aí. Mais um gol. Dois da barreira. Ah, ele meteu de três dedos, cara. Que golaço, velho. Ó. Ele meteu de três dedos. A bola foi no ângulo. Olha, quase o gol do Luan contra o São Paulo. Aí vai o número 15. Mexeu um, debrou dois. Dezenove, eu acho. Nossa, que gola bonito, cara. Ele sai pra dentro, né? Aí, ó. Casteira da Puma. Finge que dá um, que dá outro. E mete um golaço. Né? Gol bonito mesmo, ó. De habilidade, né? O que falta hoje? Gol legal. Como diria Godoy. Gol é legal. Vai se inscrevendo aí no crack e raiz. Pra que a gente possa... Sempre tá mostrando vocês todos aí, junto com a gente aqui no YouTube meu. Tá bom? Valeu.